Olá meus amigos, sou eu Rodrigo fazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou mostrar para vocês como definir a distância de um beral, certo? Está vendo esse beral aqui pessoal montado aqui? Esse beral está com 60 centímetros, certo? E como que eu e o meu amigo aqui nós fizemos? Nós fizemos da seguinte maneira, nós cortamos um primeiro pau aqui, deixa eu sair da chuva aqui, não vai dar para ver direito aqui, nós cortamos esse primeiro pau aqui, isso aqui é um pontalete lá do começo da obra, que sobraram aí, que eu usei para fazer o gabarito, a tabeira como alguns dizem, então nós cortamos com 60 centímetros, alinhamos junto com a primeira trilhice ali, a primeira vigota, colocamos ali com 60 centímetros, batemos um prego na ponta, esticamos uma linha e colocamos outro com 60 lá na ponta, então aqui na ponta colocamos outro com 60 centímetros, a linha ainda está aqui até agora, ela está esticada lá na frente, então colocamos outro com 60 centímetros aqui para definir a largura desse lateral, depois fomos alinhando todas as vigas baseado na linha, com a linha esticada nós alinhamos todas as vigotas de acordo com a linha e para fazer a caixaria aqui em volta, para fazer a caixaria em volta aqui pessoal, o que a gente faz, uma maneira bem simples, pula duas vigas, coloca outro pau com 60, pula mais duas vigas, coloca outro pau com 60 e vê assim por diante, até lá na frente, depois é só chegar e pregar a tabu aqui ó, de acordo com a espessura que eu quero do concreto, certo? então está feito, é fácil, vai pregando aqui, depois é só prender por cima um preguinho em cima da tábua, para ela não abrir, legal? aí está montado o beiral aí, na distância que eu quero, esse no caso tem 60 centímetros, então essa é a distância definida aí no projeto, nós estamos seguindo, aqui também pessoal, escoramento feito com as escoras de ferro né, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o trabalho, escoras de ferro, a cada um metro aí tem uma, de um em um metro, esse galpão, esse galpão não, essa cozinha, essa sala de estar aqui juntos, tem 11 metros e 70 de comprimento, então nós temos aí várias escoras aí, 11, colocamos 11 escoras assim de comprido e como tem um vão de 3 metros e 80, se eu não me engano, nós colocamos, não, tem um vão de 3 metros, nós colocamos 3 fileiras, de um em um metro, nós dividimos aí ó, e colocamos 3, certo pessoal? então nós estamos terminando agora de colocar os isopor aqui, as caixinhas de luz aí, o suporte, para lá, o lado de lá já está tudo escorado né, essa laje do lado de cá já está tudo pronto, com os canduíte passados, tudo escoradinho já, só ali eu vou fechar depois que fizer a caixaria do lado de fora, eu coloco a última carreirinha de isopor ali, pegou bem fininha, só que não dá para colocar agora, senão ele voa, certo? tudo escoradinho, escora de ferro, ó, eu amarro todas essas escoras com arame, porque às vezes, ó, está vendo o arame lá, porque quando você vai andar em cima da laje, para passar os canduítes, amarrar a malha, pontear a malha, é perigoso essas escoras saírem do lugar e cair, né, então, para não acontecer um acidente, cada escora eu amarro com arame ali em cima, ó, todas elas tem um arame, ó, certo? Então, fica essa dica aí, pessoal, em como fazer a caixaria do beiral, em como definir a distância exata, né, para ficar bem alinhadinha, só fazer daquele jeito, coloca um numa ponta, o outro na outra ponta, né, com a distância que você quiser, 60, 70, 80, de acordo com o projeto, e depois vem colocando os outros, para poder pegar essa tábua que vai por fora, formando um caixote, legal, pessoal, para poder receber o concreto. Então, fica a dica disso aí, fica a dica de utilizar essas escoras aí também, que é bem prático, hoje nós escoramos isso aqui tudo aqui em cerca de uma hora e meia, duas horas no máximo, né, que são bastante escoras, é bem cumprido aqui o ambiente, né, então fica a dica para vocês aí, você que não é inscrito no canal, se inscreve, né, dá uma força para o canal aí, né, mete o dedão no like aí também, curte o vídeo aí, para estar ajudando aí outras pessoas estarem podendo assistir esse vídeo também. Aperta o sininho para receber a notificação com novos vídeos. Tamo junto aí, galera, sempre que eu estiver fazendo uma nova etapa, que eu ver que tem pouco vídeo sobre isso aí no YouTube, eu vou estar postando aí para vocês. Um abraço, que Deus abençoe todos nós, hoje é dia 26 de dezembro, né, Natal foi ontem, então não tem como desejar um Feliz Natal para vocês, mas um ótimo ano novo para cada um de vocês, né, que Deus abençoe todos nós, podemos ter um ano com muita saúde, paz, né, prosperidade de, em vários aspectos financeiros e outros aspectos diferentes, né, que Deus abençoe a todos nós, fiquem com Deus.